O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C no S.V.C Oh, S.V.C, hein? No S.V.C no S.V.C Aqui, hein? Ligadinho pra gente No S.V.C no S.V.C Vessi, vessi, vessi Final do tempo técnico A bola vai voltar a rolar aqui Na Ilha do Governador Vai sair jogando ali o goleirão Thomas Autorizado, sai jogando com o Gael Levanta a cabeça o Gael, trabalha na direita Neném Faz o domínio Neném, faz o drible Tenta o passe na frente, tocou errado o Murilo Bateu pro gol! Gol! É do Piratinha da Ilha do Leão Murilo Bateu pro gol Travado na hora da finalização pelo Pedrão Vem pra cobrança, bola rolada atrás O chute do Gael, bateu muito alto Muito forte, a bola vai por cima do gol Segue 1 a 0 Pra equipe das CAE Primeiro tempo de partida A Copa toque sai Categoria sub 8, Davi Luca Botou na frente o toque, veio o Murilo Bateu! Gol! Não tem jeito Murilo, crave, crava muito Parece que quebrou o dente ali o Davi Luiz Ele tá com a mão na boca Parece que ele tá com alguma coisa na mão Tal que parece ele acabou quebrando o dente ali O camisa 30 da equipe do Arouca A arbitragem não marcou falta O lance esse rio A posse de bola é a da equipe das CAE Vamos torcer ali pra que não tenha sido nada demais Lançamento, tiro Que isso! A bola volta o chute pro gol Vai sobrar o chute na traca no gol Ryan! Gol! Não tem jeito Ryan camisa 21 Trai pra cobrança ali o Pedrão Bola rolada pro Murilo Bateu pro gol Cruzado o Murilo A bola atravessa toda a área, vai pra fora, é lateral É lateral que favorece ali a equipe do Arouca Goleirão Goleirão Thomas bate Pensada Tocou O Davi Luiz Chega o Johnny, fica com ela Chega a marcação em cima dele Tentou o passe e a bola sai Teve desvio Teve desvio A posse de bola é da equipe do Arouca Pensada, rolou o Johnny, bateu Travado, vai sair do gol Ali o Biel, Paredão, faz a defesa Evita a saída, quebra, manda na frente Buscando... Gol! 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 Não tem jeito, tem gol de goleiro Biel, tá fora do gol, Biel, volta pro gol Thomas Tocumenzada Tentou a bola na frente, buscando o Johnny Muito forte, correu demais Ela sai, vai pra fora É lateral pra equipe do Askaer Reversão Tava fora do lugar ali Acabou batendo Rápido demais, não viu onde tava a bola O Pedrão, a bola estava fora da marca Vem pra cobrança do lateral Bola rolada, enzada Bateu em cima do Pedrão Vai tentar evitar a saída ali O Davi Luca não consegue A posse é do Arouca Vai se aproximando da vitória A equipe do Leão Bola rolada O chute pro gol Explodiu na marcação Vai sobrar Faz o Domingo Benjamin Bateu pro gol! Gol! Não tem jeito, o Benjamin Vem pra cobrança ali o Neném Próximo dele o Filipinho Bola rolada, chute pro gol A bola acabou batendo em cima da marcação Vai saindo É lateral para a equipe Do Arouca É lateral para o Arouca Ou não? Não, lateral para a equipe do Ascaé Tentou o toque aqui buscando o Davi Lucas A bola acaba saindo Lateral para a equipe do Arouca cobrar mais uma vez O árbitro acabou ali Não atrapalhadinha Ele ficou na bronca Vai cobrar novamente ali o lateral Bola rolada Felipinho bateu para o gol A bola ganha altura Descai atrás do gol do goleirão Gabriel para o Felipinho Próximo dele é anzada Bola rolada para o Camisa 9 Chute cruzado na área Neném dominou Chega a marcação em cima dele Chegou todo mundo do Ascaé em cima dele Evitou a finalização Sobrou a anzada Bateu para fora Vai sair jogando ali o Gabriel Sai jogando com o Dudu De primeira Manda na frente Bola para o Piratinho Murilo Chega a marcação em cima dele Dá o bote certeiro Gael É para a cobrança da Viluca Caiu o Gael Cortou ali o Camisa 8 Percedendo mais um lateral Para a equipe do Ascaé cobrar Bola rolada O chute Dudu Em cima da marcação Danzada Que vibra E para a cobrança do lateral Jogo muito picotado A bola saindo demais Pela linha de lado E para a cobrança Dudu Girou lá na esquerda Boa bola Cortou Murilo Bateu cruzado A bola ficou na marcação Do Gael Segue viva na área O chute para o gol Do Davi Luca A bola bate na marcação E sai É escanteio Segunda arbitragem Vem para a cobrança Bola rolada Dudu Bateu na área Fraquinho Recuperação do Neném Botou o Filipinho Para correr A bola correu demais Sai do gol Fica com ela o Gabriel Vai sair jogando o Paredão Gabriel Paredão Quebrou Tentou pegar de primeira Pegou até bonito Na bola ali o Davi Luca A bola acaba atravessando Toda a área Vai para fora É lateral para o Oruca Filipinho Rolou no Gael Adiantou um pouquinho Conseguiu o passe No Neném Volta o jogo Com o Gael Evita a saída Vai ser pressionado Se atrapalhou Saiu com o mole tudo É lateral Para a equipe Doas que ia cobrar Vem para a cobrança Do escanteio Autorizado Bola rolada Bateu para o gol Bateu firme Bateu por cima Do gol do Gabriel Sai jogando o Gabriel Paredão Com o Murilo Trabalha com o Dudu Davi Luca Toque no meio Pedrão Tenta fazer o giro Perdeu a bola Para o Filipinho Deixou para o Neném Bateu Travado pelo Davi Botou na frente No contra-ataque Ali o Murilo Ajeitou o Davi Bateu Chapado Bateu para fora O Ascaé Cresce no jogo Voltou com alteração A equipe do Ascaé Depois do tempo técnico O goleirão Alcemi No lugar do Biel Pressionado Camisa 17 Enzo ganhou lateral Davizinho Encontrou o giro Fez uma mudança Em todo o quarteto De linha Na verdade No dia inteiro Em todo o quinteto Tem jogador ali Sentindo Mas vem a equipe Do A Arouca Dividindo Ainda está sentindo Ainda Três Para o Ascaé Zero Para a equipe Do Arouca Ampliu O marcador A equipe Do Leão da Ilha Rayan Camisa 21 Faz o dele A bola bate na trave Entra Tem Matheus Jordão Tocou no meio Rayan Bateu Para fora O Ascaé Vem para a cobrança Felipinho Tentou girar Bateu em cima Do Ryan Dividiu Ryan Vai sobrar Enzo dominou Tocou no meio Matheus Jordão Chegou o Johnny Antes dele A bola está viva Enzada Faz o domínio Enzada Tenta o drible O toque lá Do outro lado O Johnny dominou Ficou em frente Bateu para o gol Bateu para fora Teve uma grande oportunidade Não conseguiu evitar Evitar a saída de bola Ali o camisa 17 Enzo Sede o lateral Para a equipe do Arouca Felipinho Tentou o giro Tentou a bola girada Aqui na direita Tentou a bola virada Aqui na direita Com o Johnny A bola foi nas costas dele Acabou saindo pela linha de lado Mais uma posse de bola Para a equipe do Leão da Ilha Matheus Jordão Vem para a cobrança Toque pelo meio Tocou errado Enzada Recuperou Bateu para o gol A bola explode No Matheus Jordão A bola voltou Tentou a finalização Ali o Felipinho A bola foi por cima do gol A equipe do Arouca Tenta o gol Tenta diminuir o marcador Em cima do Felipinho E saiu É escanteio E a lateral Para a equipe do Arouca Finalização do Davizinho Foi na trave A bola volta com ele O chute Bateu na marcação Ryan Trabalha atrás Matheus Jordão Perdeu a bola Canzada Acabou tocando a bola Para fora Lateral já cobrado Matheus Jordão Perdeu Johnny recuperou Deixou Canzada Trabalhou com o Johnny De novo Está cercado por dois Está valendo Recuperação Da equipe do Arouca Matheus Jordão Se atrapalhou A bola volta do Davizinho Bateu para o gol Bateu para fora O jogo é corrido O jogo é movimentado Tem mais um lateral Dois gols de Murilo Um gol de Ryan Vem para a cobrança ali O Davizinho Bateu na área Passa por todo mundo Passa pelo Matheus Jordão Vai para fora Quase Quase o Matheus Jordão Faz o dele Sascando Thomas Gael Quebra na frente De primeira Buscando o Johnny Bola está viva Tira o Davizinho Felipinho Tentou o passe Buscando o Neném Usou o corpo Pitou com ela Ali o Elzo Chegou o chute Do Johnny Armitagem para o jogo Marca falta Davizinho Tentou o toque Para o Matheus Jordão A bola acabou saindo Bateu Bateu aqui no nosso tripé É lateral Para a equipe do Aruba Já cobrado Johnny bateu Em cima da marcação Felipinho Tocou por último na bola É lateral É lateral para a equipe Do Ascaé Mais uma vez A posse de bola É da equipe da casa Ryan Toca na direita Boa bola ali Para o Davizinho Tentou sair da marcação Passou pelo primeiro Levando a linha de fundo Protege ali O Gael Sai do gol Fica com ela O goleirão Thomas Davi Luiz A bola vai para fora Está jogando aqui para o Ascaé Botou na frente Saiu da falta Vem para o ataque O toque no meio Deu para o Pedrão A bola volta O chute de primeira Do Dudu Bateu bem na bola Bateu para fora Sai jogando o Thomas Davi Luiz Na frente Para ninguém A bola vai para fora É lateral Para a equipe do Leão Vai goleando A equipe do Ascaé 4x0 Para cima do Aroca Em casa Murilo Levou todo mundo Murilo Tocou no Pedrão Invadiu a área Chega Davi Luiz Bota para fora O que você achou Na partida de hoje Vitória 4x1 Importante Não é Pedrão É Primeiro Eu me agradeço a Deus Por esse jogo Concentramos no jogo Conseguimos a vitória Conseguimos a liderança E esse jogo Foi muito importante Você quer Dedicar sua vitória Para alguém Para minha irmã Para meu primo Para minha mãe Para meu pai E meu tio Valeu cara Tamo junto Parabéns Vamos falar aqui agora Com o Davi Luca Davi Você fez gol hoje? Davi não né Davi Mas deu assistência Parabéns pela partida Duas assistência Para o Murilo É isso aí Davi Conta para a gente O que você achou A partida de hoje A partida foi bem A gente conseguiu a vitória O time bem difícil A gente vai lutar Para continuar E não na final Para ganhar mais Sofrer Você quer dedicar Você quer dedicar Essa vitória Para alguém Para o meu pai Para a minha mãe Para a minha irmã Para a minha irmã Para a minha irmã Para o meu avó Valeu cara Tamo junto Parabéns Vamos falar aqui agora Com o cara do jogo Murilo Piratinha Obrigado Tem uma malinha aqui Fez dois gols Dois golaços Parabéns pela partida E pelos gols Conta pra gente O que você achou Do jogo de hoje Murilo Valeu cara Você quer Vem cá Vem cá Vem cá Você quer Dedicar esses gols Para alguém Para a minha família E por Para o BRT Para o BRT Valeu Murilo Tamo junto Parabéns Vamos falar aqui Agora com o autor Do último gol Biel Biel Você fez o gol Deu um susto No pessoal ali Biel Quando veio comemorar Valeu Biel Conta pra gente O que você achou do jogo de hoje? Foi um gol de eu, ganhamos e nos fizemos um gol. Você quer dedicar esse gol pra alguém? É, a mãe me pedindo um gol quase pra nós. Valeu, cara. Tamo junto. Parabéns. Vamos lá, vamos falar aqui agora com a Alcemia. Alcemia, grande partida. Parabéns. Conta pra gente o que você achou. A partida foi boa, quase que eu fiz meus gols também. Agora a gente sai primeiro. A gente tem que ganhar as próximas. Você quer mandar um beijo pra alguém? É, pra minha mãe, pro pai, pro meu pessoal pipoca, pro Vila e pro Fabinho. Me dá pipoca. É, e pra todo mundo das cais. Valeu, cara. Tamo junto. Parabéns, valeu. Vamos falar aqui agora com o autor do terceiro gol. Ryan. Ryan. Oi. E com o goleiro do sub-10 também. Valeu. Ryan, fez um golzinho hoje, o terceiro gol. Conta pra gente o que você achou da partida. Achei essa partida muito boa. Apesar que a gente conseguiu a vitória e estamos na liderança do clube. Porque essa vitória foi como um título. Porque no primeiro jogo que eles jogaram aqui, eles deram a decisão da gente comemorar como título. E hoje, o pai do Murilo falou pra gente comemorar como título se a gente ganhar. Então, todo mundo comemorou pro título, pegou a bola e conseguimos ganhar esse jogo. Você quer dedicar esse gol que você fez pra alguém? Eu queria dedicar pra minha avó, pra minha tia e pra minha outra tia. Mathe Adriano e Mathe Adriano. Mathe Adriano. Mathe Adriano. Mathe Adriano. Cala 20 todos os jogos. Valeu, cara. Tamo junto. Parabéns pelo gol e pela vitória. E pro Dudu e pro Jordão. Valeu. Tamo junto. Vamos falar aqui agora com camisa 20 do Dudu. Dudu, você não fez gol hoje, mas contribuiu pra vitória. Conta pra gente o que você achou do jogo. Jogando bem. Jogando bem. Sai com a vitória. No primeiro ano, a gente ganhou dizer adeus, né? Joguei machucado. Chutei o chão. É... Mas isso foi muito bonito pra gente. E tudo que faz o mundo fazendo. E assim, eu acolho de tudo. E comemorando. É isso? Valeu, Dudu. Quer dedicar essa vitória pra alguém? Sim. Dedicar pra todos. Valeu, cara. Tamo junto. Assim, a gente vai encerrando mais uma transmissão. Grande partida, vitória do Ascaé. E vamos pro nosso chão do intervalo. E você que tá aí, não sai. E veja quem faz o nosso canal crescer cada vez mais. Aproveita, se inscreve, deixa o like. Isso ajuda demais. E vamos pro nosso patrocinador oficial. Amor Investimentos. É um escritório de assessoria focado em clientes de alta renda. Empresa é credenciada na XP Investimentos. Focando em um atendimento excelente para seus investidores. Entre em contato pelo site que está na sua tela. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E agora vamos agradecer nossos apoiadores. O mais longo centro de ginástica artísticas em Copo Grande. Localizado na estrada do Mendanha. Do número 976 próximo ao Edshopping. De frente pro Clube dos Aliados. Aula pra crianças a partir de um ano e meio. Até os adultos vêm experimentar o mundo de um novo ângulo. Entre em contato pelo Instagram. Arroba as ginásticas ou pelo celular. 2119931222279. Vemos também a Madri Pérola. Que é uma corretora de seguros em geral. Com melhor atendimento e melhor preço. Entre em contato. 2119700129370. Ou pelo Instagram. Arroba a Madri Pérola. Corretora. Conheço o Dom Diego Colégio. Mais novo e de melhor ensino. Na zona oeste do Rio. E com preço que cabe no seu bolso. Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz. Entre em contato. 21978909955. Ou pelo Instagram. Que está na sua tela. E claro, vamos conhecer nossos parceiros. A Artitura é a mais completa empresa. Pra você organizar sua viagem. De uma forma rápida. E prática. E com melhor preço. Então entre em contato. 2199182732. Ou pelo Instagram. Arroba Art. Eee. Ponto Turismo. Romestúdio Leandro. Onde você pode fazer a sua gravação. Com a melhor qualidade. Com preço camarada. Mais informações pelo contato. 21965474928. Ou pelo Instagram. Arroba Romestúdio Leandro B. Underline Oficial. Eu sou inseguro. Eu sou imprudente. Consultor era. Todos os tipos de seguro em um só lugar. Entre em contato. 21992343788. Ou pelo Instagram. Arroba Prudente Consultoria. E temos também nossa distribuidora. Oficial a Topps com Samba. Onde você pode personalizar. O seu produto com a melhor qualidade. Tem contato. Tem contato. 219985264100. 0-0 pelo Instagram. Arroba Topps do Samba Delane. E temos pacotes especiais para você eternizar. O lance do seu filho e um super DVD. E claro. Feche seu pacote. Com a melhor e mais completa transmissão. Onde você terá seu evento no canal. Que mais cresce no Brasil. E pra fechar. Você pode nos ajudar. Na nossa cobertura. Carnavalesca. Assinando e sendo membro. Folia por apenas 1,99 por mês. Vou ajudando no Pix que está na sua tela.